Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Qual foi, meu irmão? Então, você deu um presente pra mim, pro Kai, que foi o celular. Fiz um só esses dias, aí eu disse, né, vou envolver o neguinho também, porque você é louco. Nós dois tá nessa junto, e a mesma fita, nós chegou aqui junto, ajudado pela mesma pessoa, vamos retribuir. Eu vou aí. Então puxa aí, pai. Ó, há dez anos atrás não era nada, apenas um moleque, chinelo e roupa rasgada. Uma mente sonhadora no meio da minha quebrada. Muitos me criticavam, mas ninguém me ajudava. Mas olha lá quem correu por mim. Alguns, infelizmente, não tão mais aqui. Todos têm sua escolha, a vida é assim. Mantive o foco no progresso pra evoluir. E hoje em dia o mundo é outro, a vida tá mudada. Lembra do louco sonhador que nunca teve nada. Hoje virou inspiração com mansão na quebrada. Um alma de favelada e a mente milionária. E hoje em dia o mundo é outro, a vida tá mudada. Lembra do louco sonhador que desacreditavam. Hoje virou inspiração com mansão na quebrada. Um alma de favelada e a mente milionária. Dinheiro vai, dinheiro vem. Isso não é tudo que eu quero. Com humildade eu vou além. Ajudando pra se ajudar do mundo é dos espertos. Dinheiro vai, dinheiro vem. Isso não é tudo que eu quero. Com humildade eu vou além. Ajudando pra se ajudar do mundo é dos espertos. Bati de frente com o mundo e eu nunca botei. Que me protege, não dorme, nunca vai falhar. A vida é uma selva e nela eu sou um rei. De tanto ser uma presa aprendi a caçar. Fui no corre buscar melhora pra minha coroa. Infelizmente a vida tem vários pra atrasar. A consequência do sucesso é uma vida boa. E do meu lado só fez o que veio pra ficar. Fui no corre buscar melhora pra minha coroa. Infelizmente a vida tem vários pra atrasar. A consequência do sucesso é uma vida boa. E do meu lado só fez o que veio. Dinheiro vai, dinheiro vem. Isso não é tudo que eu quero. Com humildade eu vou além. Ajudando pra se ajudar do mundo é dos espertos. Dinheiro vai, dinheiro vem. Isso não é tudo que eu quero. Com humildade eu vou além. Ajudando pra se ajudar do mundo é dos espertos. Eita. E aí? Pesado, hein? Brava, né? Caraca, eu vou meter macho, galera. Você viu o estúdio ali, tá sendo... Tamo correndo atrás, né? Ai, cara. Eu tô tão visto. Logo menos aí, se pensou, já vai pro estúdio ali. Nossa caverna aqui pensou, vai viver lá. É, aqui a gente tem a nossa calabouça. A gente tem que apelidar lá, né? Caverna. É caverna. Caverna, é. É, desde o primeiro vídeo a gente falou. Caverna, vai ser a caverna lá. Vamos pra caverna. Caverna. Então é isso, galera. Manso Maromba Music. Vamos ver o que que nós vai dar. União, musculação, foco no treino. Bandeira do Paraguai. Abidão numa selva. Forte sobrevive, não tem gente reina. Eita, o que será que vai dar essa música, galera? Sou fã. Sou fã e estamos investindo no nosso tempo. E vamos meter macho. Eu recebi o convite do Prior pra gente gravar o canal dele. Eu tinha mandado antes pra ele encostar na mansão. Só que eu fiz uma surpresa pra ele, velho. Eu vim com as meninas, nem avisei. Será que ele vai gostar? Não vai? Nem sei se ele tá namorando. Imagina, chama pra gravar, chega uns 5 minutos. Sabe se o Prior tá namorando? Não tô sabendo, não. Nossa. Tá casado, nós chegamos desse... Que bela. Oitado. Onde lá, ele vai ser expulso de casa. Vai dormir na sala. Mas expulsar é nóis, pô. Meu Deus, a gente nem grava, né? Vamos ver, que é ideia. De repente, se a mulher ficou brava, né? Tô ansiado. O que vai ter isso, galera? Pegamos. Pegamos uma blusa dele, já. Aí chegou. Eu pensei que era madurar. Meninas, acho que a gente... Ele não vai entrar, não. Ué. Porque tão... Eu não acredito. É. Tá vendo tudo errado. Tá vendo tudo errado, sei não. Não acredito. Mas você nem perguntou no apartamento. Não, ele falou que... Mulheres não entram. E aí, pai? Bom, pai? Sumemos? Mulheres não entram? Não. Ah, não é possível. Tão ainda só a gente que é homem. É, verdade. Falou, pai. O cara sabe. Vamos sequestrar ele. Vamos ver na cidade. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos embora. Rapaziada, onde nós estamos, pai? E aí, pai? Tá bem? E aí? Como é que você tá? Obrigado por vir aí, viu? Eu que agradeço aí. Vamos gravar pro meu aí, depois... Depois vai no Mansão Marão, meu pai. Vamos no Mansão Marão, vamos embora. Mesmo também, pai. O que que você... Joga e joga, né? Joga e joga. Dá pra jogar um jogo com as meninas aí? Vamos embora. Vamos brincar. Vamos brincar, sim. E qual que é a parada aqui, pai? Como é que é? Por que você meteu a mesa aqui? Qual que é a brisa? Ah, eu gosto de futebol, né? A ideia é futmesa, né? Vai ser eu contra você, no caso. E eu ponho os copos que são as prendas. Se você for derrubando o copo, você vai pagando as prendas. É mais ou menos essa ideia. Quer fazer um gol a gol, não, pai? Bota as meninas no gol. Aí, ó. Já é uma... Pode ser. Primeiro... Sabe jogar? Sabe jogar? Pai, se jogar... Nunca joguei futmesa. Primeira vez aqui que vai ser com você, meu irmão. Vamos embora, vamos embora. É tu viciadão, pai. Não, mas é... Pôr pro alto e passar pro outro lado. Caraca, o cara me levou no campo dele. Vai ter volta, sabe disso, né? Bora, bora. Depois eu vou pro seu campo. E você, pai? Treina? Faz musculação ou só futebol mesmo? Mano, treino, mas bem frango, né? Mas gosta de treinar? Gosto, gosto. Não tô fazendo qualquer uma roupa, tá ligado? Que dá choque lá. Sim, sim, sim. Tô fazendo, tô fazendo... Mas sou franguinho, né? Tá gigante aí. Não precisa treinar, pai. Tá bem joga bola aí. Então é isso, galera. Vem me ver o pior aí. Gravamos o sonzinho pro canal. As meninas são ali todas felizes, tá? Vem me ver o que dá isso aí. Tem volta depois. O que que é? Vai ter volta. Ô, ele tá com uma raiva. Tô, puto, porra. Me deu na maldade, velho. Que da hora, que da hora. Aqui, ó. Tô tirando você da zona de conforto. Depois você pode me tirar. Bora, seis a dois. Mais alto. Sete a dois. Joga pro alto primeiro. É de cabeça o ponto. Vai. Isso. Pegou, velho. Pegou agora, velho. Será que vamos jogar na quebrada dois contra dois? É gol, pai. Nós também pegou, né? Claro, Zanzan. Demorou. O que você acha, Diney, desse jogo aí? Isso aí? Não, não, não. Joga o Diney falando. Você acha que dá quem? Dá time prior ou time do Goro? Só aposta. Acho que ele vai ter que treinar igual eu. É? Ah, vai. Ó, Teodoro, eu vou te formar com ele. Vou comprar um oxigênio pra tu, pai. Sabe com quem você tem que jogar? É. Nós dois da clássica, mano. Aí, pai. Jogo bom. Jogo bom. Jogo bom, mano. Eu e ele dá jogo bom, mano. É? Não dá? Dá, dá. Dá clássica nos dois. Ó, seguinte, segura mais um pouquinho aí. O meu último ponto vai ser você... Não, não, eu tô fora. Eu vou morrendo. Não, você tá louco. Eu tô com 50 anos. Não, não, eu tô fora. Não, não. Eu vou tomar minha cerveja com o Diney. Você tá louco, tio. Você falou que só amanhã te deixa beber hoje, pai. É, de quarta. Hoje já é quarta. Quarta pode. Quarta pode, pai. Hoje tem jogo do Corinthians, né? Hoje tem jogo do Corinthians, né, mano? Oi, tudo bem, filho? Tudo bem. Nós é Diney, tá? Sete a dois. Oito a dois. Mas tava pegando o Dongo, jeito. Sete a dois tem que ficar treinando. Aí, ó. Foi a primeira vez que eu joguei também. No final, eu comecei a pegar o Dongo. Entendeu? É, 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 é um negócio. A bola vem, ó. Joga pra mim a bola. Para. Também aí fica difícil, né? Oito a dois. Ó, foi pro alto. Alto. Daí de cabeça é difícil você errar. Entendeu? Eu comecei a pegar depois, né? Depois que nós já levou a bola lá. É, né? Depois que nós já estamos, se fudendo. Ficamos morrendo. Você tá morrendo também. Galera, acompanha o canal do Prior. Vai sair o vídeo inteiro lá. Diney tomou o gol. Se lascou também, não? Não, não. O meu negócio é fazer gol. O meu negócio é fazer gol, tio. Certo? Diney no gol aí. O meu negócio é fazer gol, tio. O meu negócio é ali, ó. Fazer gol, tio. E aí, vamos jogar no time da quebrada? Tá armado. Tá armado o jogo, ó. Ó, tá armado. Valendo o quê? Vou falar pro canal dele também aqui. Tá armado. Valendo. Cinquenta, sexta básica. Dois contra dois. Eu e minha dupla contra... Aí, arruma um goleiro. Você também arruma. Contra você, só dupla. Pode escolher quem você quiser. Já tá abarcado. Valendo. Tá marcado. Não, eles estão judiando de mim, não. É? Tá judiando de mim. Judiando. O que é esse diago? Maltratando. Eles estão te maltratando, né? Tadinho. Eu vi o olho dele com maldade, né? Não, eu não. Eu não. Não? Eles quase me mataram aqui. Você quebrou o braço do teu gulho. Eu mesmo, não. Tá tudo tá forte. Mano, é um molecão forte.